O Mossoró é a região maior produtora de melão do Brasil, do continente, de toda a hemisféria. Maior exportador de melão do mundo. Nosso programa Mossoró Rural capacita, orienta o produtor e o resultado está no nosso stand. E aí o produtor consegue ter uma noção. Ele vem para cá e veja, olha, eu posso chegar em um ponto muito maior e esse ponto muito maior ele consegue observar aqui com as várias tecnologias que tem aqui nesse profundo. Nós temos aqui um momento onde nós podemos juntar produtores, vendedores de insumos, matéria-prima dentro dessa cadeia que é tão importante para a balança comercial do Estado e para o desenvolvimento econômico da agricultura da nossa cidade, Mossoró. A prefeitura apoiando esse grande evento e é um evento que está acontecendo em um momento muito simbólico para Mossoró. Porque o Ministério da Agricultura acaba de reconhecer Mossoró como o único dentro da federação, entre os mais de 5.500 municípios, entre os estados da federação, Mossoró é o único dentro da federação que tem o mesmo nível de certificação para produtos de origem vegetal. É o momento que a gente começa a safra de melão. Uma fruta, inclusive, que ela é muito especial porque ela tem um selo de identificação geográfica, ela marca Mossoró como uma cidade a nível mundial com excelência na produção e comercialização dessa fruta. Música 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 Música